Você tá saindo da escola ou já saiu e não tem a menor ideia de que curso fazer, de que faculdade entrar, de que carreira seguir? Bem, eu te digo que você com certeza, com certeza não é a única pessoa nessa situação, porque até a Barbie passa por isso. Olá inscritos e demais usuários do YouTube, no vídeo de hoje eu vou falar sobre essa indecisão e incerteza, essa dúvida do que fazer depois que sair da escola e... é isso aí, reticência se não tem ideia. Por que não vem? E vamos começar pelo exemplo da Barbie, que é de Barbie Dreamhouse Adventure. Esse episódio é bem viajado, mas acaba sendo bastante realista. A Barbie e seus amigos estão no quintal brincando, imaginando o que poderiam ser no futuro, Só que a Barbie tá levando essa brincadeira mais a sério, pois ela não consegue imaginar o que ela fará no futuro. Gente, isso não é só uma brincadeira. Daqui a pouco vamos pra faculdade e aí começam a perguntar qual é o seu curso, qual o seu futuro e eu não sei por onde começar. Depois disso, as amigas dela a deixam sozinha e ela tenta meditar e respirar um pouco para pensar no que ela poderia ser. E apesar das interrupções do vizinho chato, ela acaba dormindo e é acordada pelas amigas que estão com pressa, porque do nada ela tem que resolver alguns problemas. Na verdade, um problema bem urgente vindo dos céus, porque ela é a prefeita e de alguma forma também é a repórter e a astrofísica da cidade. E tem muitas e muitas Barbies com carreiras diferentes que precisam resolver um problema com o tempo marcado. E olha pra esse violão, olha e me diga quantas profissões diferentes você vê. Além das amigas da Barbie e também o Ken, que estão todos cientes do problema, todas as Barbies acabam colaborando uma com a outra, usando o que uma sabe ali, o que uma sabe aqui, para poder resolver o problema. Olha só, tem até uma Barbie bailarina dançando ao som e quebra nozes. Isso é um sonho da Barbie, onde o seu vizinho chato é o vilão que está causando o problema. Por motivos óbvios, ele é o vilão, não é mesmo? Naturalmente, eles resolvem o problema e a Barbie é a corda do sonho. E já tomou uma conclusão, não de que carreira seguir, mas de como pensar chegar até ela. Tem muita coisa pra explorar. As possibilidades são infinitas. Vou descobrir a profissão certa. Vou mesmo quando estiver pronta. Mas por enquanto, tudo o que eu tenho que fazer é me perguntar isso. Esse episódio é bastante realista e palpável para algumas pessoas, para alguns adolescentes mais especificamente. E pensar que até que faz sentido com a Barbie, né? Por quê? Né? Agora é o seguinte, eu nunca falei necessariamente dessa série aqui. Então, eu acho uma boa maneira de introduzir ela nesse vídeo. A série se chama Princesinha Sofia, ou Sofia the First, nos Estados Unidos. E para simplificar, vou resumir a história. Sofia se tornou uma princesa porque sua mãe se casou com o rei. E agora ela tem que se acostumar com um novo pai e dois irmãos. Se acostuma também com a sua vida no palácio e em uma escola diferente, com novos amigos. Bem, essa é a premissa da série. E nesse episódio aqui, da quarta temporada, a Sofia, seus irmãos e seus colegas vão se formar na escola real. E agora, eles precisam escolher o que fazer no futuro. Há uma feira para que eles tomem suas decisões. Podem se aperfeiçoar em arte, magia. Quem sabe até ser cavaleiros. Só que, diante de tantas, tantas opções, a Sofia fica meio confusa nessa feira. E não sabe o que escolher. Essa escola que eles estavam era de príncipes em princesas. Mas, apesar de alguns serem herdeiros do trono e tal, eles têm bastante liberdade de escolher. O que traz bem mais próximo para a nossa realidade do que realmente era, né? Nas épocas de monarquia. Todo mundo parece estar bastante seguro de suas escolhas. Exceto a Sofia. Só que, eles acabam cantando uma música para a Sofia, dizendo que é para ela contar o que ela escolheu, mesmo ela não tendo escolhido nada. E ela acaba falando que não sabe mesmo o que escolher. E já está na hora de mostrar o muro, que mostra tudo o que os alunos escolheram. Ou melhor, que mostra o que cada aluno escolheu. Bem, e como a Sofia está expondo a sua insegurança, todo mundo acaba dizendo que também não tem certeza do que acabou de escolher. Pois só escolheu uma coisa para não perder o prazo. Mas é uma decisão importante. Não sei o que quero fazer. Quer saber? Também não tenho certeza do que eu quero fazer. E se você não assistiu, as fadas do filme da Aurora, né? Flora, Fauna e Primavera, são as professoras dessa escola. E acabam dizendo que, como é uma tradição, todo mundo tem que escolher aquilo hoje. Afinal, a vida é feita de escolhas. E uma hora você vai ter que tomar sua decisão. Mas, se quiser, no futuro, você pode trocar. E não importa o que escolhermos, não será para sempre? Nada é para sempre, querida. Eu realmente gosto muito, muito de Princesinha Sophie. É uma animação do Disney Junior. E ela é a mais madura e mais legal desse canal. Arrisco a dizer da Disney? Dos canais da Disney? Enfim, eu amo ela. E não a subestimem, porque é do Disney Junior. Porque é para criança, sei lá, 5 anos, 6, eu não sei. Não subestimem essa série. Porque, por esse episódio, eu já te pergunto. Uma coisa dessa, vai valer mais para uma pessoa de 8 anos ou para uma pessoa de 18 anos? Obviamente, vai valer mais para uma pessoa de 18 anos que vai enfrentar essa dúvida mais naquele momento. E como disse o professor, nada é para sempre. Se você escolher alguma coisa para a sua vida, escolher um emprego, escolher um curso na faculdade, se você não gostar, não se preocupe. Você pode mudar. Ah, eu realmente achei esse assunto de dúvidas sobre o que fazer no futuro, aquele exercício de criança do que você vai fazer quando crescer, achei bem palpável. Porque nem todo mundo pensou nisso a ponto de chegar numa única conclusão ou pelo menos uma conclusão que seja prioridade. Olha só o que diz essa reportagem, por exemplo. Uma pesquisa feita pelo Portal da Educação com 2 mil adolescentes mostrou que 54% dos estudantes do terceiro ano do ensino médio ainda não decidiram qual carreira querem seguir. E, bem, se eu posso dar um conselho a vocês, bem, eu não sou nenhuma profissional, mas eu sei o que eu quero da minha vida. Então, eu acho que isso pode ajudar vocês. Porque, bem, eu nunca tive nenhuma dessas dúvidas. Ah, não. Ah, acho que a primeira coisa que você deve fazer é saber o que você gosta. Faça uma lista das coisas que você gosta e coloque no topo a que você mais gosta. é que você tem prazer em executar essa atividade. Sabendo disso, procure faculdades e cursos relacionados a ele. Em terceiro lugar, procure como é a profissão dessas pessoas, como é o dia a dia, a rotina de trabalho delas. Isso pode ser bastante interessante. E lembre-se, se um trabalho for difícil e for árduo, não quer dizer que você precisa desistir dele por causa disso. Para se obter o sucesso, nem tudo vai ser tão divertido e florido. Mas o resultado vai ser muito bom, já que você vai estar trabalhando com algo que você gosta.